Eu me lembro sempre onde quer que eu vá Só o pensamento em qualquer lugar Só penso em você, em querer te encontrar Só penso em você, em querer te encontrar Lembro daquele beijo que você deu Que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me vê como o tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia eu vim E deixo você rir Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia eu vim E deixo você rir Lembro daquele beijo que você deu Que até hoje está gravado em mim E quando a noite vem, fico louco pra dormir Só pra ter você nos meus sonhos Me falando coisas de amor Sinto que me perdo no tempo Debaixo do meu cobertor Eu faria tudo pra não te perder Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia eu vim E deixo você rir Eu faria tudo pra não te perder Eu faria tudo pra não te perder Eu faria tudo pra não te perder Assim, mais um dia eu vim E deixo você rir Deixo você rir Deixo você rir Deixo você rir Eu faria tudo pra não te perder Eu faria tudo pra não te perder Eu faria tudo pra não te perder